Na verdade, nós vamos falar do Ciesp Campinas. A palestra é institucional, mas eu vou tentar pegar o foco de produção mais limpa e sustentabilidade para fazer um link maior com o que a gente está vendo aqui de produção mais limpa nesse caminho. Então, por favor. Basicamente, nós temos três etapas. Eu vou falar um pouquinho do Ciesp Campinas, para quem não conhece. Um pouco do departamento de meio ambiente. E a relação dele com o compromisso de negócios sustentáveis. E as ações iniciativas dentro de produção mais limpa e desenvolvimento sustentável, para ficar um pouco mais claro para vocês, um pouco mais pragmático, como é que a teoria pode passar para a prática no centro das indústrias. Bom, na verdade, pode passar. O Ciesp Campinas compõe o centro das indústrias do estado de São Paulo. É uma das 42 regionais. O Ciesp Campinas representa as empresas e tem a missão de atender-as localmente, regionalmente, atendendo aí as vocações e as demandas dos setores e das empresas. O Ciesp Campinas abrange 19 municípios, mais ou menos 2 milhões de habitantes compõem essa região. São mais ou menos 500 empresas associadas, gerando por volta de 100 mil empregos. E aí respondemos por 10% da produção nacional. Além disso, pode passar. A região de Campinas é o segundo polo industrial do país. Nós temos importantes centros tecnológicos e científicos. Uma região muito rica, muito complexa. Ou seja, nós temos quase todos os tipos de indústrias na região. Temos universidades de ponta, infraestrutura, aeroporto. Mas, ao mesmo tempo, temos uma disponibilidade hídrica, por exemplo, muito crítica. Então, nos deixa em uma situação muito complicada. Nós temos tudo para crescer, mas temos alguns limitantes de recursos naturais. Onde a produção mais limpa, onde a questão ambiental para o setor produtivo se faz muito importante. E é nesse contexto que a gente cria, então, e pode passar, em 2002, o Departamento de Meio Ambiente do Ciesp Campinas. Que vem exatamente com a missão de trazer a excelência ambiental para essa gama complexa e rica de empresas. Hoje não mais um diferencial, mas um elemento importante na competitividade e na manutenção de negócios. Conhecer, capacitar e fortalecer foram as três missões com que a gente foi criado. O próprio logo também é resultado de trabalho dos representantes das empresas locais. E elas representam aqui, as três árvores representam grande, pequena e média empresa interligadas, e as três cores do fundo, aí os três meios naturais, ar, água e terra. Isso também foi criado pela própria equipe, pelos próprios representantes das empresas. Eu vou passar agora rapidamente em ações e iniciativas, onde eu acho que a questão fica mais pragmatizada. E eu vou colocar quatro pontos importantes nesses cinco anos de existência. O que o Departamento de Meio Ambiente, o que o Ciesp Campinas tem feito em termos de sustentabilidade, junto à empresa, junto a instituições e junto à sociedade. O primeiro deles é a Declaração Internacional de Produção Mais Limpa. Vamos lá. Que foi realizada em dezembro de 2005. Para a gente foi um momento muito importante, porque nós conseguimos catalisar. Esse foi o maior evento do mundo de Declaração Internacional de Produção Mais Limpa, realizado pela UNEP, depois do seu lançamento em seu 1998. Nós tivemos mais de 60 instituições de empresas assinando, muitas delas aqui, inclusive a própria UNIP, a Sabesp, tiveram em Campinas. Então, para a gente foi um marco de trazer o papel do centro, ou seja, de catalisar ações, procedimentos e realmente inovações nesse sentido e trazer a produção mais limpa realmente para o foco do planejamento estratégico das empresas da região e fora dela também. Nessa ocasião, a gente teve a oportunidade de ter representantes de Santa Catarina, da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, que vieram assinar a declaração. E a gente entende mais do que isso, levaram os conceitos, a gente viu a palestra hoje da Votorantim, usando essa declaração, tiveram lá, usando isso como um instrumento motriz das suas estratégias de sustentabilidade. Ok. Uma parceria com o Banco Real, aqui a gente tem o contexto das pequenas e médias empresas, é importante ressaltar. Para a gente foi um momento importante, porque foi a primeira parceria de um centro com o banco, foram dois anos discutindo a área de sustentabilidade do Banco Real, do Banco Real, com o Ciesp Campinas, como é que a gente poderia construir um instrumento novo que realmente levasse valor para as empresas. E aqui a gente focou as pequenas e médias empresas, e eu vou explicar por quê. Se a gente pega, por exemplo, o contexto do Ciesp Campinas, nós vamos ver a região de Ciesp Campinas, que 51% das empresas são pequenas empresas. Se a gente considera as médias, esse número vai para 85% das empresas que compõem essas 500, são pequenas e médias empresas. Se nós analisarmos, por exemplo, a adoção de certificação ambiental, utilizando a ISO 14001 como referência, nós vamos ver que somente 2% das pequenas empresas têm uma certificação ambiental. Ou seja, há uma deficiência muito grande na adoção de instrumento voluntário nesse segmento. que, por outro lado, tem uma importância fundamental nas relações intersetoriais. Ou seja, é aí que se gera emprego, é aí que a base da cadeia produtiva, ou seja, todas as grandes montadoras, por exemplo, ou grandes empresas químicas, têm uma base de fornecimento que está sustentada pelas pequenas e médias. E, além disso, um acesso crescente ao mercado externo. Hoje as pequenas e médias já exportam diretamente. Não tem que passar por uma grande, essa é a grande exporta. Então, isso significa que elas estão sujeitas a uma demanda internacional muito grande por qualidade, por desempenho, por excelência ambiental. Então, realmente é importante. Ou seja, elas têm uma demanda, têm uma deficiência. Então, era muito importante que elas fossem atendidas. E foi com base nesse contexto, nesse histórico, que a gente começou a desenvolver essa parceria. E eu falo com carinho, eu acho ela muito emblemática, porque é um modelo que não existia no Brasil. A gente começou, então, como é que a gente vai levar valor um banco e uma entidade que representa as indústrias, efetivamente, para pequenas e médias empresas. Então, a primeira coisa é partir dos objetivos comuns dos parceiros, que é realmente promover negócio sustentável. Utilizar a produção mais ímpar como estratégia ambiental de diretriz. Ou seja, nesse ponto, a Mesa Redonda Paulista teve um papel importantíssimo, porque foi a partir de lá que nós nos baseamos para os conceitos que notearam essa parceria. As pequenas e médias empresas como público de interesse. E aí criamos, por fim, um protocolo de cooperação. Isso demorou quase dois anos para acontecer. E a gente tem aí a... Vamos lá. O produto. Qual foi o grande diferencial? Uma coisa que não existia ainda. A gente conseguiu criar um financiamento para tecnologias limpas para pequenas empresas que não tinha garantia. A empresa não tinha que dar uma garantia em valor. O próprio equipamento entrava alienado. Além disso, a gente conseguiu criar também uma cultura de botons para quem se interessava pelo produto. As empresas eram convidadas para conhecer o financiamento. Ganhavam um boton verde, que era um boton de interesse. E no ato do fechamento do financiamento, as empresas ganhavam um boton azul. Ou seja, que adotei, tenho tecnologia limpa na minha empresa, Então, isso foi muito importante. Foi um caso apresentado no Canadá também. E foi realmente assim... O interesse foi como é que vocês conseguiram criar um vínculo desse tipo. Ok. Bom, é importante citar também o link com a mesa redonda, o papel do DMA que coordena o grupo de ações regionais. Eu já mostrei esse slide de manhã, mas não sei se são as mesmas pessoas. Os grupos que foram criados no interior. Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, Catanduva, Paranapanema. Algumas realizações que também já foram mostradas, mas acho que é importante vocês saberem para entenderem e também se inspirarem de como isso, nesses cinco anos, como é que está crescendo o interesse e participação em torno da produção mais limpa, como uma estratégia robusta para a sustentabilidade. Terminamos aqui a terceira semana, o ano passado, com quase 400 participantes, muitos casos de sucesso, eventos no estado inteiro. Tivemos hoje aqui o Renato de Paranapanema apresentando, São Carlos, ou seja, isso é importante ser registrado. E tivemos a quarta semana os eventos locais no interior que aconteceram em Paranapanema, em Campinas, em outubro, em que a gente juntou empresas e universidades, um exemplo parecido com aqui também, que está acontecendo em uma universidade, de modo que a gente ultrapassou a questão da produção mais limpa e a considerou como uma estratégia que pavimenta a ação para a cultura de consumo e produção sustentável. Bom, vale também comentar o primeiro seminário internacional que a gente fez para pequenas e médias empresas, para fomentar boas práticas com o C2P2 do Canadá, que é o Centro Canadense de Produção Mais Limpa, também aconteceu via Mesa Redonda Paulista, e foi muito interessante porque foi uma oportunidade da gente ouvir aqui no CESP Campinas as experiências que as pequenas e médias empresas viviam no Canadá e mostrar para eles o que a gente está fazendo. Além disso, visitamos empresas locais, e essa troca de experiência foi muito profícua, porque até hoje a gente tem resultado disso sendo aplicado na região com base nas experiências e no modo como o Canadá distribui e organiza a informação. Bom, lições aprendidas, já estou finalizando a apresentação, mas eu acho importante colocar isso, isso é um pouco mais particular, por tudo isso que a gente viveu no CESP Campinas, não é necessariamente institucional, institucional, mas se a gente pega, por exemplo, a Mesa Redonda, e aí eu digo da importância da existência desse colegiado, desse fórum, da importância dele realmente se manter, se revigorar e crescer, ele é um fórum aberto e voluntário, e portanto abre espaço para fomento de iniciativas entre os agentes indutores, que estão aqui, indústria, federação, centro de indústrias, órgão ambiental, universidade, e se a gente pega, por exemplo, o CESP, o Departamento de Meio Ambiente, a gente tem a missão de realmente criar valor para o setor produtivo e a sociedade a partir da interação entre os agentes. Então a gente vê essa face comum, os dois têm cinco anos, o departamento também nasceu em 2002, assim como a Mesa, então dá importância realmente de a gente usar isso que a gente está tendo a oportunidade aqui, de realmente fomentar a ação entre os agentes e com isso gerar valor para a sociedade, para o setor produtivo, para quaisquer segmentos. E por fim, aí, alguns desafios e oportunidades que nós entendemos. Primeiro, fortalecer os negócios sustentáveis. Se a gente fala do setor produtivo, do centro, da federação, não tem como falar em produção mais limpa e outras estratégias, a gente não pensa em realmente fomentar os negócios sustentáveis, tendo em vista o momento do país, o momento da economia global. Estimular a gradual inserção de práticas sustentáveis na governança corporativa. isso que já tem sido falado aqui, mas é um resumo da importância de trazer para dentro do planejamento estratégico e para a ação das empresas, tudo isso que a gente está falando aqui. E do ênfase à questão da cadeia produtiva e das pequenas e médias empresas, que compõem aí majoritariamente o percentual de empresas no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo também, Estados Unidos e Europa da mesma forma. Fomentar o avanço de tecnologias limpas, a tentativa, essa aproximação com o Banco Real e essa replicação dessa parceria em financiamento em outros estados, foi exatamente para facilitar o avanço de tecnologia daqueles que mais precisam. Nós entendemos que as pequenas e médias compunham esse público. incrementar a cultura da prevenção desde a mudança de atitude, ou seja, como a Tânia comentou aqui, desde lá, ou seja, entender, mudar a atitude até os ganhos finais, ou seja, ambientais, sociais e econômicos que essa prática traz. E por fim, mas não menos importante, potencializar a cooperação entre os agentes indutores. Eu insisto sempre nisso, porque uma pessoa sozinha, uma entidade sozinha não vai conseguir avançar. É importante, por mais que seja forçoso, por mais que muitas vezes nos pareça improvícuo, mas é importante insistir nisso, porque é só assim que a gente vai conseguir desenvolvimento sustentado e trazer qualidade de vida às pessoas.